galera essa música aqui é o quadrado de dó tá legal então vou passar rapidinho aqui só a melodia o importante é você saber melodia o lalaiá vamos dizer o lalaiá para quem não sabe o que é melodia o lalaiá da música lembrando sempre essa aula é para aquela galera já iniciando então vamos fazer o quadradinho aqui de dó tá vendo é o dó é o lá com sétima aqui é o ré menor e o sol com sétima que você pode fazer assim ou até assim para quem está bem no início não sabe fazer o sol com sétima aqui assim ainda pode fazer assim a música é só isso não sei a letra pra não tá galera vamos mandar só essa primeira parte a música é toda só isso ó zé mini existe já tem bronquite leptou espinose crampo, sarampo, catacorra, parola, cachama e gastrite só isso metronipatite animado ali conjuntivite e ramo cerebral o clube de celulite aí faringite doença de estragos e labirintite ai é meu deus só isso igual zemmenigite eu nunca vi meu deus igual zemmenigite ai vai de novo zemmenigite já tem bronquite sempre dois por ossos eu nunca vi meu deus igual zemmenigite eu nunca vi meu deus igual zemmenigite eu nunca vi meu deus vai embora por aí a música toda sabe a letra eu não sei não mas a música é legal e eu conheço esse zé ai falou rapaziada um abraço história maneira ok 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 ok